É o segundo dia que eu tô fazendo a limpeza e essa daqui é a partezinha da laje, porque tava escuro Ontem, né? E aquela ali é a igreja que fica iluminada à noite É isso daqui tudo, é o quintal E o cara tá ali consertando o portão, como prometido, né? Mas por isso que eu não filmei É o meu segundo dia aqui dentro da casa e esse daqui foi aquilo que eu limpei ontem, olha Como vocês podem ver, eu pedi a ela pra pintar isso daqui, né? Pra ficar melhorzinho Aqui o quarto tá pintado Aí ontem a gente deu uma limpeza Eu coloquei esse imóvel pra cá, por quê? A cama do Isaac vai ficar ali A minha cama vai ficar aqui, no meio eu vou colocar um guarda-roupa pra dividir, sabe? Aquele guarda-roupa com porta de correio Aí eu vou comprar um que seja de meio metro Aí um vai ficar virado pra lá e o outro vai ficar virado pra cá, entendeu? Aí limpamos ali aquela janela bem limpinha, pelo menos esse lado daqui Limpei bem as portas, tá bem limpinhas Esfreguei bem o chão Essa parte aqui, do closetzinho, também limpei bastante Tivei bastante poeira daqui Só que aí eu pedi pra ela um baldinho de tinta Pra poder ficar aplicando ali, sabe? Pra ficar mais perfeitinha, né? Porque você já sabe que eu sou minha perfeccionista E aquilo ali, como foi o seu que pintou, ele não conseguiu chegar até lá embaixo Mas aí depois eu faço com calma E aí pra cá a gente também limpou esse corredor Que ainda tem umas mochinhas aqui, olha, eu deixei de molho Mas vou ter que esfregar, que era papelão que ficou Aqui eu tirei bastante poeira Tirei bastante poeira, mas tem que tirar mais um pouco Eu deixei ali aberto Por isso que tá fazendo esse barulho, gente Porque ali é a pista Mas quando eu fecho essa janela Fica bem lacradinho Mas como eu tô usando um produto forte Pra sanitário essas coisas, deixa aberto mesmo Aí o corredor aqui é bastante espaçoso Aqui no Damono também a gente limpou as portas Limpamos o chão, tiramos a tinta E a luz e a energia a gente ainda não foi atrás Vou deixar essa janela aberta Pra entrar um ar Aí aqui é a sala A gente limpou aquele móvel, esses móveis aqui Os dois, esse e aquele lá do quarto Demos uma varreda básica Esse sofás aqui, eu pedi o cara pra vir fazer uma limpeza No sofás porque ele tá bem ruimzinho, olha Só que como a gente não tem condições de comprar agora Vai limpar esse, vai usar esse mesmo Só que hoje eu vou dar preferência pra limpar os armários da cozinha Pra começar a guardar as louças Pra não ficar aqui esse monte de coisa, né Aqui o banheiro Ontem, antes de eu sair, eu coloquei isso daqui aqui Porque aqui vai ficar aqui no banheiro mesmo Eu vou ter que limpar Só coloquei os produtos de limpeza Vai ser uma prateleira pra cada, por enquanto Vai ficar esse mesmo, porque esse aqui já tava na casa E aí borrifei água sanitária em tudo Pra poder lavar bem Minhas coisas já tá aqui Aí tirei o tanquezinho daqui pra ficar mais espaçoso, né Aí aqui a janela também A mesma janela que eu abri ali no quarto Ali Aí essa varandinha aqui a gente vai pintar Vai ajeitar tudo direitinho, mas não agora Porque ali, olha Tá vendo? Vai ter que pedir pra um pedreiro vir aqui Fazer o reboco ali direito Não tem perigo de cair porque já foi retirado nem nada Mas aí só depois daquilo que a gente vai conseguir fazer a pintura E aqui tem um ralo, né Pra quando chove Caso queira colocar o tanquinho aqui Mas a gente vai tirar as medidas e pegar um ralo pra cá As prateleiras de vidro Aí aqui A cozinha, né A cozinha, depois que eu ligar a internet Depois que eu ligar a luz Vou ter que colocar o bocal daqui E o bocal daqui, ó Porque aqui no corredor tem essa E tem essa Isso daqui não fica aberto, não Eu deixei pra poder correr a área Pra poder limpar de novo Porque eu vou ter que limpar de novo Porque, gente, é sujeira de 25 anos, né Só o pai Enfim, olha só Isso daqui foi só de areia Que eu tirei ontem de lá, ó Aí tem um monte de papel aqui Que a gente limpou o vidro dali também Mas ainda continua sujo Gente, só o pai, viu E aí eu já comentei com ela Porque Esse móvel aqui Laranja Me dá muita agonia Porque eu gosto de coisa branquinha Gosto de coisa combinando Então ela já falou que eu posso pintar Ou envelopar Graças a Deus Ela é super de boa com isso Outra coisa que me incomoda bastante Eu até gosto desse azulejo Só que esse com esse Já me dá fobia, entendeu Então aqui depois Eu vou colocar aqueles Chão de madeira, sabe Flutuante Já próprio pra cozinha Aqui Esse móvel era virado assim E a pia era aqui Aí Ela botou assim Que eu achei até melhor Porque fica mais espaço aqui E também já vai envelopar tudo Isso daqui foi uma porta Que ele fez assim Só pra não ficar o negócio aberto Aí depois aqui da pia também Vai ter que botar alguma coisa aqui Pra não ficar esse negócio aberto Aqui é a nossa coisa Que a gente trouxe Aqui fora também A gente vai ter que pintar Ó Tá vendo? Tem que descascar E pintar essa parte E é isso, gente Aqui também Tá bem pintadinho Que é a parte do Pra guardar os alimentos E ali Ela vai colocar o O boiler, né O negócio pra Pra água E é isso Vou aproveitar A luz do sol agora E começar a organizar as coisas Galera, minha equipe De limpeza chegou Ai, dando aí uma moral Pra amiga Eu falei Carol, vamos ali comigo Ela vai fazer o que? Olha ali na casa da Zy Eu achei que ela só uma vizinha Eu achei que ela só uma vizinha De me machinar Pois não Vambora Olha isso, gente Tem muita coisa pra fazer Coloquei ela pra limpar aqui o armário Viva não tá tirando as louças Eu tô lavando ali o chão Só o pai na causa Mas vamos Aí eu coloquei assim Olha, não tava assim Mas lembra Eu coloquei pra cá Porque a TV vai ficar aqui em cima E se ficasse aqui Eu tinha medo de, tipo, chover Molhar, pegar vento Pegar sol E ficar vendo a TV De lá pra cá Como tem claridade que é ruim Aí botei o sofá pra cá Botei uma capinha Por enquanto vai ficar assim Aqui tem um espaço Depois a gente vai tentar botar uma mesa E bora Rebrada na Europa Tá aqui, ó Tirando os negócios de tinta do chão Já tirou um monte Ó E a amiga é assim, ó É com a lanterna Em uma mão Esfregando com a outra Porque não tem energia Na casa da amiga Por enquanto E é isso Daqui a pouco vai ficar tudo limpinho É Tem que depois limpar A vassoura E jogar produto nos cantos Porque ainda mesmo assim, ó Ó como é ruim Ó, não sai, ó Mas sai sim, ó Eu vou dar um jeito Se a gente sai Pronto E aí, e aí, Carol? Como é que tá? Ai, fica louco aqui Me recorde Olha o mundo Meu Deus, olha O dia sim, eu já fui Ai, tá novo, hein Mil obrigada Sério Perfeito Ela adora fazer esse serviço Que você deu pra ela Gosta tanto a felicidade dela Ela gosta de ver as coisas podre E deixar limpa depois Que ela adora fazer esse tipo de serviço Usar produto químico e... Não, mas é satisfatório, não é? É satisfatório Depois que fica tudo limpo É satisfatório Pois, eu também Eu sou assim também Graças a Deus Aqui, ó Eu tô limpando a janela aqui Tirando todo o pó Com a escovinha Aí depois eu vou vir Vou refar produto Com paninho Depois que isso daqui Ficar tudo pintadinho Rebocado lá Eu vou fazer meio que Um jardim vertical aqui Ou talvez eu coloque uma rede, sabe? Vai ficar tão vibes Vocês vão ver Vai valer a pena esse esforço Galera, a Carol já foi embora Mas ela limpou metade daquele guarda-roupa Daquele armário lá Metade não Só ficou um pedaço assim E aí A gente veio aqui no mercado Mostra de companhia Comprar uns lanches Pra gente comer E agora a gente vai guardar outra Amiga nossa chegar E cair pra gente dar limpeza Já tô até mandando mensagem Com outro amigo meu amanhã Pra confirmar Pra ver se ele vem Porque se ele não vem Já tem outra pessoa Que quer vir Me ajudar Ai, graças a Deus Que é muita coisa Muita coisa real Aí o Ivan terminou hoje o chão Depois o chão Tu foi pra onde? Eu A gente foi pra onde? Pra porta Pra porta Pra porta E Enfim Deixei até a luz ligada lá Mas tá bom Já tamo voltando Daqui mais uma semaninha A gente termina de limpar aquela casa É, mas vai ficar bom Mas valeu a pena Hoje foi tua primeira vez lá Tua primeira vez lá Sim O que você achou? Seja sincera É porque eu já tinha visto O anterior, né? O vídeo assim que eu vi Eu vi também o vídeo Eu vi o antes Aí eu achei que era uma loucura Agora já tá de boa Já achei lá Bem agradável Um ambiente bom Dá pra lá morar Com a família dela Não tem nada de ruim, não É E É porque Eu vi É grande, é grande Eu vi o vídeo Ele vi o vídeo Quando eu fiz isso A primeira vez Que a casa real Já fechada 25 anos Ela abriu Aí eu fui olhar E aí eu mostrei o vídeo pra ele Ele ficou tipo Afavoritado Ele já chegou lá Achando que Já com medo Já até levou a amiga dele Perdão Eu não falei pra ela Que nós ia fazer Eu falei Vamos ali nascer Aí eu só falei assim Ó, mas eu acho que É aquelas casas Assim Com as casas abandonadas Não era, não era Aí ela Ah, meu Deus Não vou não Mas enfim Tranquilo Tá bem legal agora Só que tem muita coisa Pra limpar ainda E é isso, gente Vou mostrar os próximos capítulos Pra vocês Ela chegou pra me ajudar Na limpeza Chega assim, ó Gente Comendo Aí já pega também Nessas coisas Que a gente comprou lá Vamos mostrar O que a gente comprou Vai Quanto vocês acham que deram Quanto vocês acham que deram Quanto vocês acham que deu Panta Um chocolatinho Biscoitinho Os pão Muitos pães É tipo Aquele pão francês nosso É, até chamado Pão brasileiro Deixa eu mostrar como é Assim, ó É Com Azeitona Queijinho Esse daqui é meu, gente Alcoólico Sangria Mas tá no meio da compra Ele comprou a Sangria Eu vou pagar pra ela E Um bolo Com cobertura Torta com cobertura de cacau Parece ser gostoso Parece mesmo Então vamos Só faltou a manteiga Mas eu vou tentar Tava tão cara Ele tá precisando economizar Então E aí quanto que deu Cadê a nota Deu Acho que tá aí dentro Ela ganhou o cupom Você ganhou o cupom Tá lá no meu Tá lá no meu Casaco Depois a gente mostra Ela ganhou o cupom de 5 euros, gente Ela já comeu pão seco Enquanto a bonita ali Olha no big bag Um batatinho Um Cat chupe Você já tomou? Eu já tinha comprado A gente botou uma gambiarra aqui, ó Eu já tomou Vamos lanchar Ó, o Evandro agora tá dando o nome aqui Você tem uma da parte de cima do Mostra o paninho Como é que tá saindo É que eu já virei o pano Eu já virei Gente, sério Essa parte de dentro aqui, ó Misericórdia Muita sujeira E quase que eu sujei o teto ali Aí aqui a Carol A Carol limpou aqui Esse lado Só pra dar uma sujeira não Agora Vem pra cá Não sei como é Quebra Ó, ficou outra coisa, gente Você mostrou? Aí a Nair limpou aqui Encontrou algumas aranhinhas Bem pequenininhas Fez um escândalo O que é que tu falou no WhatsApp Que eu falei que era o quê? Tá pra te fazer companhia? Não, ela falou assim Vem pra cá Só pra gente fazer companhia É que é meu dia de folga, tá? De folga eu tô aqui Ela esfregou aqui Daqui a pouco ela vai esfregar ali também Meu Deus Calma, calma Não vai quebrar nada não E eu tô aqui Nesse negócio aqui Que vai ficar no banheiro Vai que tu consegue Vai que tu consegue, Tafarel Tá colocando uma musiquinha ali Pra rolar Tá bebendo essa bisbeça Que tá na sangria Chocolate Chocolate Estamos chiques, viu? E é isso Gente, essa daqui é a pia Da cozinha Olha como tá De mofo Tô dando uma lavada aqui O negócio ali ainda não foi instalado Só quando chega a água mesmo Aí eu fechei ali o esgoto, né? Pelo fato cheiro ruim Olha, meu irmão, socorro Tá bem sujo Deixa eu dar um jeito nessa aqui Tá bem feio Oi, amores Bom dia Pra finalizar esse vídeo Ontem eu cheguei em casa super tarde Porque eu fui tentar entrar no metro O cartão não passou Aí a gente fica caminhando pro próximo metro Aí o cartão não passou Aí fui caminhando Aí depois o cartão passou Cheguei em casa Era por volta de quase uma hora da manhã E tomei um banho rápido Já estou acordada Eu finalizei o vídeo naquela parte da torneira Não é mesmo? Que tinha aquele negócio verde Mas depois lá tinha uma água destilada Coloquei no Google O que é água destilada Ele falou que corrói Não sei o que Eu joguei um pouquinho assim em cima Deixei agir E saiu Só que ficou manchado Mas saiu Aí hoje Amanda acordou Cedinho foi resolver o negócio da água A gente foi lá na água de Gaia Só que não era na água de Gaia Era em outro lugar Perto da câmera de Gaia E aí ela foi lá E a pessoa Não resolveu nada pra ela Falou que A casa já tem um contador E que não existe isso De uma casa ter duas casas Que é um contador só pra casa E que a senhoria Que tinha que ir lá resolver A Amanda já ligou pra responsável A responsável falou Que vai dar um pulinho lá mais tarde E amanhecer Então eu vou ficar só com a questão da energia Já pedi a internet Porém Depois eu fiquei pensando Falei assim Cara, como é que a pessoa vai lá instalar a internet Se ainda não tem energia E quando você vai lá e faz o pedido Demora de três a cinco dias úteis Pra fazerem a instalação Então a gente vai ver como tá correndo Voltando No primeiro dia um amigo meu foi Me ajudou na limpeza No segundo dia Apareceu três amigos meus E hoje tá indo um outro amigo meu E amanhã a Amanda é de volta Vai ficar só eu e ela E gente, é sujeira que não acaba mais É muita coisa pra fazer Muita coisa mesmo E conforme a gente tá arrumando Limpando A gente começa a ver as coisas E começa a tirar foto Começar com a senhoria Ela é super de boa Tá? Então tudo vai se resolver Tudo vai ficar bem direitinho Do nosso jeitinho Eu achei que pegar essa casa Foi um super desafio Mas Como eu acredito que eu já liberei O primeiro vídeo Eu expliquei já todos os motivos Que me fez ficar com a casa E é isso, gente Só passando pra finalizar Tô bem cansada Mas já estou prontíssima Pra começar o quarto dia Mas isso vai ser um outro vlog Beijos Primeiro, segundo Terceiro dia, gente Tchau Tchau